Eu tinha uns 13 para 14 anos de idade quando essa história aconteceu. Nós morávamos no Rio de Janeiro, bem no interior do Rio. Eu, meu pai e a minha irmãzinha mais nova. Eu tinha uns 13 para 14 anos e a minha irmãzinha uns 6 para 7. O meu pai, ele começou a trabalhar num local onde ele fez amizade com o cara. Eles se tornaram muito amigos. Tão amigos porque os meus tios sempre trabalharam nesse mesmo lugar do meu pai. Então, todos os irmãos do meu pai também eram amigos desse rapaz. Por isso que esse rapaz acabou se tornando amigo da família. No qual ele frequentava as nossas festas de família. Ele frequentava a casa da vovó. A vovó, ela não gostava muito dele, porque ela sempre foi muito conservadora. E ele quase sempre estava bêbado. Mas ela repetiu o que todo mundo falava. Ah, e ele é uma boa pessoa. O que corrompe é a bebida. Ele sempre falava que tinha uns 30 e tantos anos de idade. Mas uma certa vez, ele deixou escapar o ano de nascimento dele. E aí, fazendo os cálculos, eu e umas primas descobrimos que ele tinha mais de 50. E pasmem, na minha cidade, ele ficava com uma parente minha de 15 anos de idade. E eu sempre cresci ouvindo a minha família dizendo que a culpa era dela. Porque ela era safada e palavreados pra baixo, sabe? Deixava ela bem baixa mesmo. Como se a culpa fosse totalmente dela. Porque ela era muito pra frente. E não porque ele estava agindo como, sei lá, um agressor. Uma pessoa manipuladora. Que está fazendo algo manipulando a mente de alguém. Mas tudo bem, né? A gente acaba acreditando no que as pessoas adultas falam que é pra ser feito. Ou que é certo a se fazer. Então, o tempo foi passando. E cada vez que passava, teve uma vez que eles brigaram e eles terminaram. E dessa vez, esse amigo do meu pai começou a frequentar a nossa casa. E quando ele começou a frequentar a nossa casa, ele sempre levava cerveja pro meu pai. E levava doces, chocolates, gloseimas. Muita besteira, tanto pra mim quanto pra minha irmã. Ele sempre foi muito legal com todos nós. E o meu pai sempre achou aquilo legal da parte dele. E nós também achávamos legal da parte dele. Por mais que ele sempre chegava, ou era pra beber, ou já estava bêbado, algo do tipo. Ele era uma pessoa tranquila. Até que teve um dia que nós estávamos indo pra um casamento. E nós estávamos todos prontos. Estávamos todo mundo muito bem vestido, prontos dentro do carro. E ele chegou. E pro meu pai não atrasar o evento, Convidou ele pra ir pro casamento com a gente. E ele entrou no carro. E foi. Quando nós estávamos lá na igreja, na cerimônia, Foi a primeira... A primeira maior impressão que eu tive dele. Porque ele estava ao meu lado, os meus pais estavam do lado de lá. E tinha um surdo. Ele estava se comunicando com esse surdo. Eu não entendi nada. Eu olhei bem pra cara dele. Tipo assim, o que você está fazendo? E naquele momento, ele chegou no meu ouvido e falou assim pra mim. Ele está andando em cima de você. E eu estou falando pra ele que você é minha. Fica tranquila. Eu te protejo. Naquele momento, me deu um mix de... Ao mesmo tempo, ele só está sendo legal e me protegendo. Mas, como ele falar que eu sou dele também, me dá um pouco de, sei lá, de nojo dessa situação. Eu não gostei. Mas, tudo bem. Eu fiquei um pouco sem reação do que aconteceu. A cerimônia acabou. E nós fomos pra festa. Aí, aconteceu pra mim uma coisa que hoje, quando eu olho com os olhos que eu tenho, eu acho horrível. Ele já estava bêbado, né? Porque ele já chegou na minha casa chapado. Nunca vi ele sóbrio, na verdade. Chegou lá, ele começou a beber mais ainda do que ele já bebia antes. E ele começou a dançar. Porque ele começou a tocar um forró. E ele não puxou nada mais, nada menos do que a noiva pra dançar. Ele começou a rodar. E ela ficou super constrangida. Porque ela não sabia quem ele era. Ele não era convidado. Ele era um truza. Ele era um penetra. E ela nem conhecia ele, sabe? E ele ficava rindo e brincando. E as pessoas não sabiam se rir. Eu achava aquilo constrangedor. Até que chegou o momento em que ele levantou o vestido da noiva. Ele levantou. E aí, muita gente começou a rir. Eu olhei pro meu pai. Ele estava rindo. Então, eu ri também. Mas eu não sabia, de fato, o que estava acontecendo. E se aquilo estava sendo legal. Mas algo dentro de mim dizia que aquilo não era legal. Mas beleza, né? Até que o pior realmente aconteceu. Que realmente me marcou muito. Eu fiquei muito chateada com isso. A gente estava na fila. Pra se servir. Porque o buffet já estava liberado. E não sei em qual determinado momento que ele chegou. E ele simplesmente pegou nas minhas mãos e entrelaçou os dedos dele entre os meus. E ele começou a, tipo, me arrastar pela festa. Me carregar pra lá e pra cá. E eu fiquei super sem graça. E eu não sabia reagir. E tinha pessoas que estudavam no meu colégio vendo aquilo. Pra mim era muito constrangedor. Ele era uma pessoa bem mais velha. E naquela situação eu achei um absurdo ele ficar segurando a minha mão e me puxando. E falando, sabe? Tipo, coisas do tipo, fica comigo. Fica do meu lado. Naquele momento eu só queria que o meu pai falasse alguma coisa. Porque o meu pai sempre foi o meu herói. Ele sempre foi o modelo de homem que eu admirava. Sempre me senti segura e protegida do lado do meu pai. Meu pai sempre foi um cara muito presente na minha infância, na minha vida. Meu pai sempre foi um cara que quando ele chegava do serviço, ele sentava no sofá ao lado meu, da minha mãe, da minha irmã. E quando passava casos de assediadores, de pessoas que judiam de crianças, ele sempre falou que se ele pegasse, ele não ia aceitar. Que ele usava palavras agressivas mesmo. E eu sempre pensei comigo, nossa, meu pai é um paizão. Nunca vai deixar nada acontecer comigo e com a minha irmã. Era isso que eu acreditava. Então, quando eu comecei a procurar o meu pai com o olhar, pra ele ver a situação que eu estava e me tirar daquela situação, meu pai estava simplesmente rindo. Ele estava rindo e achando graça de toda aquela situação, sabe? E eu não queria aquilo e ele falava pra mim que estava tudo bem. E eu sabia que aquilo não estava, aquilo me incomodou de uma forma assim gigantesca. Eu fiquei mal e em um determinado momento todos os adultos estavam achando aquilo legal, estavam achando aquilo engraçado. E quando eu sentei, teve um momento que eu sentei e eu comecei a me questionar. Será que eu não estava sendo chata? Será que eu não estava sendo exigente? Será que eu estava vendo coisas onde não tinha? Porque se o meu pai, que é o meu pai, está rindo da situação, minha mãe não está fazendo nada, todos os adultos que são adultos, os macho alfa que fala tanto que vai proteger, não está protegendo, então talvez eu estivesse levando as coisas muito ao pé da letra, eu estivesse sendo, sei lá, extremista com o assunto e tentei não ficar chateada com o que estava acontecendo, mas eu fiquei com muita vergonha de tudo. E pior, dentro do carro, teve uma hora que ele começou a querer me beijar à força. E nossa, me deu tanta raiva naquele momento e eu gritei pra ele, para! E na hora que eu gritei, eu sei que meu pai ouviu, meu pai ouviu eu falando, para! E ele nem sequer olhou pelo retrovisor pra ver se estava tudo bem, ele nem sequer virou a cabeça pra saber se estava tudo bem. E aquilo me deixou tão chateada, sabe? De tipo, cara, se eu não me protejo, quem me protege? Era pra ele me proteger. Enfim, eu fiquei muito chateada com toda essa situação. Quando chegou em casa, detalhe que eu esqueci de falar pra vocês, ele tinha uma moto e toda vez ele dormia lá em casa com essa, né? Porque minha mãe, minha mãe não, meu pai tinha medo dele ir embora, porque ele toda vez ia pra lá beber, ficava bêbado. E meu pai tinha medo de deixar ele ir embora de carro, e acabar sofrendo o acidente, ter saído da casa dele. Então, meu pai buscava ter essa responsabilidade que ele mesmo não tinha. E nesse dia não foi diferente, meu pai deixou ele dormir lá em casa. Só que meu pai virou pra mim e falou assim, vai pro teu quarto, mas tranca a porta. Foi ali que eu percebi que meu pai estava vendo o que estava acontecendo, mas mesmo assim, ele não fez nada. E assim, por muitas vezes eu me questionei, sabe? Eu dormia assim, chateada. No outro dia, meu pai foi lá no quarto e eles estavam rindo. E ele estava falando assim, ai, minha filha, ele vai ficar morrendo de vergonha quando ele lembrar do que ele fez. Ele é um bom rapaz, ele só tem problema quando ele bebe. Cara, mas eu nunca vi ele sóbrio. Ele sempre bebe, ele nunca está bem. Então, é muito difícil você saber se a pessoa é boa ou não e falar que a pessoa é boa de se conviver sem estar bebendo, sendo que ela nunca está sem beber perto de você. Você não conhece a versão dela sóbria. Essa é a verdade. Então, eu fiquei muito chateada com toda essa situação e ele não parou. Ele continuou a dormir na minha casa, ele continuou vindo atrás de mim, insistindo. Eu evitava por tudo ficar sozinha perto dele. E minha mãe, nessa história, minha mãe não falava nada. Ela morria de medo dele tentar fazer alguma coisa comigo. Mas ela não tinha coragem de falar nada pro meu pai. Era totalmente vulnerável na situação. Ela fazia com que eu me protegesse e não afastava o que realmente tinha que afastar, sabe? Então, eu dentro da minha própria casa, perdi minha liberdade, não gostava da situação. E de tanto ele ficar atrás de mim, pegar no meu pé, insistir, sabe? Dar em cima de mim, falar que eu era o amor da vida dele, falar essas coisas. Em um determinado momento, eu comecei a achar que era isso que eu merecia. Que eu estava passando por essa situação, porque realmente eu estava predestinada a isso. Esse era o meu futuro. Eu tinha que pagar por algum pecado. Por isso que eu tinha que passar por essa situação. Eu comecei a aceitar que talvez eu realmente tivesse que ficar com ele de tanto que as pessoas achavam normal em volta. Quem deveria me proteger, não me protegia. E fazia com que ele tivesse total poder de estar ali falando aquilo pra mim. Até que teve um dia que eu surtei. Que eu surtei. Que eu fiquei com muita raiva dele. Ele veio pra cima de mim. Eu estava varrendo a casa. Eu peguei a vassoura. E comecei a querer bater na cabeça dele com a vassoura. E falando, sai daqui. Sai daqui agora. E sabe o que o meu pai fez? Mas mandou eu parar. Disse que eu era mal educada. E pediu desculpa pro amigo dele. Foi ali que eu entendi que o meu pai não é o meu herói. Que ele nunca vai me proteger. Porque até aquele momento eu ainda pensava assim, né? Porque meu pai não teve coragem de falar. Não é porque meu pai ele pensa que o cara fez isso mas que não vai passar disso. Sabe? Eu tentava ainda passar pano pro meu pai. Mas depois dessa situação que ele viu eu no extremo. Que ele viu eu pegando vassoura. Ele nunca me viu desse jeito. Ele ainda protegeu o amigo e não vê que eu estava cansada de toda aquela situação e de que aquilo não era certo. Que eu era só uma menina. Sabe? Se tornando mulher. Era uma adolescente. Eu vi que ele realmente não ia me proteger se eu não me protegesse. Né? Enfim, eu... Dentro da minha família muitas pessoas acham normal a mulher receber a culpa das coisas. Um parente meu já mexeu comigo quando eu tinha uns sete anos de idade mas eu nunca contei e eu nunca vou contar porque esses dias ele foi acusado de coisas seríssimas mesmo. De fazer coisas bem obscuras com as mulheres da nossa família. uma sobrinha um enteado de uma sobrinha na verdade e... Ninguém acreditou nela. Todo mundo falou que ele não era culpado que ele era bonzinho. Então, eu nunca tive apoio da minha família e minha família nunca me protegeu. Foi uma grande decepção pra mim. Mas... Eu penso que eu não devo aceitar e eu fiquei feliz que eu consegui me proteger sozinha mesmo que o meu pai não tenha me protegido. E o primeiro ponto que eu quero falar sobre essa história, gente um ponto primeiro mais importante é que a maioria das pessoas tem dificuldade de enxergar que o assediador que o agressor né? Que o vilão da história é uma pessoa que você gosta é uma pessoa que você confia é uma pessoa de dentro da sua casa. Gente, eu tenho um canal em abril do ano que vem vai fazer oito anos esse ano fez sete. Sete anos contando história se eu contei duas ou três histórias de homens que mexeram com uma mulher que não tem intimidade liberdade com ela com o pai dela com a mãe dela com a vida dela meu amor aí você já vê que realmente é o ponto principal as pessoas elas acreditam que o ruim o vilão é o desconhecido não muito pelo contrário é a pessoa que você põe dentro da sua casa é a pessoa que você chama de amigo muitas vezes chama de irmão sabe? muitas vezes você faz coisas então é muito é muito difícil né? quando você não acredita que a pessoa que tá do seu lado é capaz de fazer isso então o primeiro ponto que a gente tem que abrir a mentalidade é que qualquer ser humano pode ser capaz de fazer uma maldade não pense você que porque essa pessoa te tratou bem porque essa pessoa foi legal que essa pessoa é amorosa que essa pessoa cuida da mãe doente que ela não vai ter coragem de praticar um crime de fazer algo então a primeira coisa que a gente tem que olhar é isso o segundo ponto dessa história que eu quero trazer é o enraizamento do comportamento quando ela fala que ela não teve coragem de denunciar um o parente que assediou ela quando ela tinha sete anos né? e essa situação toda que ela passou com o amigo do pai que ela não conseguia se defender e por fim ela surtou e acabou se defendendo sozinha é um enraizamento de comportamento tem muitas pessoas que ainda estão no padrão antigo tem muitas pessoas que ainda não acreditam que a mulher é que tem que ter cuidado a mulher é que tem que não pode fazer isso não pode fazer aquilo gente um cara é capaz de fazer maldade com um bebê um bebê de um ano de idade entendeu? que é inocente então as pessoas precisam parar de culpar a vítima e quando uma mulher não consegue defender uma outra mulher ou pior quando uma mulher conta que ela é assediada abusada e essa mulher duvida que isso aconteceu acreditando totalmente no homem ela tá realmente colocando em prática aquilo que ela acreditou no passado sabe? ai a mulher mente a mulher isso a mulher que gente ninguém nenhuma mulher quer de fato chegar e falar que o vizinho fez maldade pra ela o que que ela ganha se expondo a mulher a mulher já tem vergonha ela já se sente totalmente violada ela se sente traumatizada ela sente bloqueio ela sente medo ela sente insegurança e quando ela realmente sente confiança de falar alguma coisa vem outra pessoa com esse enraizamento passado e quer podar né a fala e a verdade dessa vítima nós não podemos podar nós temos que dar vida a essa essa vítima né mostrar pra ela que ela tá certa em se expressar que ela precisa tirar a dor de dentro dela curar o trauma curar o bloqueio e passar pra nossa geração futura de homens né o comportamento a ser seguido um formato um outro formato de cabeça de pensamento de proteção e o terceiro ponto dessa história é assim terceiro e muito importante anotem essa dica gente alerta aos sentimentos dos seus filhos alerta alerta escuta o que eles estão falando presta atenção no que eles estão vendo se você tá vendo que tá todo mundo rindo e seu filho não tá tão feliz assim por que que você vai chegar nele e falar que ele é chato que tá todo mundo rindo menos ele ele não gosta respeite sabe os sentimentos do seu filho respeite a forma que ele pensa a forma que ele vê o mundo a forma no qual ele quer se posicionar na frente das pessoas direcione o seu filho dê voz ao seu filho proteja o seu filho não queira culpar ele porque às vezes ele não se encaixa na sociedade no jeito que você pensa sabe então muitos pais se calam se silenciam pra dor de um filho porque ela sabe que às vezes ele tá sentindo dor mas ela se silencia ela não não abdica do tempo dela em prol do desenvolvimento psicológico emocional psicoemocional de uma criança né então é muito importante você ter essa alerta e essa análise tá dos seus filhos e aí aí e aí Vamos lá.